Olá, estou gravando aqui para mostrar para vocês, deu ruim, está sem, o que aconteceu? O carro está ligado, vocês podem ver aí, vocês podem ver aí, vocês podem ver aí, pilotando, o que aconteceu aqui galera, o Futec deu tilt, estava, eu estava andando normal, aí daqui a pouco ela começou a rebutar, aí rebutava, quando ligava, aí eu perdia o acelerador, entendeu, eu perdi o acelerador, aí ficava dando, dando esses tilt, essas coisas aí, ficava dando tilt, o Futec deu, ficava dando tilt, o touch parou de funcionar, eu perdi a, eu não tinha como mais digitar nada, nem corrigir, a função da tela não funcionava mais, perdi o acelerador, de vez em quando eu tinha que desligar e ligar o carro para poder rolar, eu ligava ela, ele inicializava, aí daqui a pouco eu rebutava sozinha, começou a apresentar isso, eu liguei para o pessoal de lá, do suporte, aí troquei uma ideia com eles, deu uma atenção muito legal, aí formaram o que possivelmente podia ser hardware, aí eu mandei para lá, para a fábrica, não estava na garantia, fiz a ligação do módulo novamente, nem liguei, pique experimental, não tem nada, apesar de estar, a pressurização está tudo ligado lá, a parte mecânica, só andar no talento, fiz a ligação só mesmo para não ficar sem carro, nesses dias, entendeu, dá para não ficar sem carro nesses dias, enquanto a Futec não volta, por isso que também não tenho postado nada de configuração, nem nada mais novo, nem diferente, por causa que estou sem, aguardando aí, para chegar lá, eu tinha enviado dia 5, 5 de janeiro, tá, hoje é dia 9, e ainda não chegou, está lá em Porto Alegre ainda, CE Norte Porto Alegre, alguma coisa assim, tem 3 dias que está nesse lugar, e não atualiza o status da postagem, para chegar na fábrica, aguardando, acredito que essa semana esteja chegando aí, e vamos ver como vai ser o procedimento aí para frente, é, foi sorte, não é normal, faz parte, né, aí, tá, no painel está acesa a luz da injeção, porque tem um circuito da sonda que está desligado, por isso que está acesa, mas pode ver que nenhum EPC está acesa, valeu pessoal, colocando aí novidades aí, quando chegar na fábrica, o que eles me informaram, beleza, valeu, obrigado aí pessoal, vamos acompanhando, vendo o que, o que vai acontecer,